O nome Caminho do Rosário faz menção às orações penitentes e deriva do latim rosarium, que significa coroa de rosas, um adereço da Idade Média ofertado aos soberanos como sinal de respeito. Já no século XIII surgiu o costume de recitar 150 louvores a Maria e nesse período surge então a menção ao Rosário. Por volta de 1700, São Luís de Monfort inseriu a narração das cenas bíblicas às orações a Maria e então denominou mistérios. E muitos séculos depois, o Santuário Nacional de Aparecida apresenta o projeto Caminho do Rosário. O local escolhido está localizado a 700 metros do Santuário Nacional e liga a cidade do Romeiro até o Porto Itaguaçu, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul. O Caminho do Rosário possui mais de 51 mil metros quadrados e nele serão apresentadas cenas com a trajetória dos mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos. Serão várias espécies de flores e plantas, aliadas a pelo menos 200 esculturas em tamanho real. O Caminho do Rosário incentiva a momentos de oração e reflexão. É um presente à Senhora Aparecida e também para nós católicos, pois será uma viagem pelos principais momentos do cristianismo. As obras no local já iniciaram com a terraplanagem e foram utilizados 58 mil metros cúbicos de terra, mais de 5.500 caminhões. Além disso, também fizemos um muro para garantir a segurança do local e nele utilizamos 15 mil blocos de concreto. E as obras continuam, graças à colaboração mensal da família Campanha dos Devotos. O projeto Caminho do Rosário já foi sonhado no passado. Lá atrás a gente sonhava com esse momento oportuno de colocar na casa de Nossa Senhora um caminho propício à oração e também à boa acolhida. É isso que é o Caminho do Rosário, lugar de oração e de acolhida, ligando o Santuário Nacional ao Porto Itaguaçu, local do encontro da imagem de Nossa Senhora. Ela deseja ser encontrada e é através desse projeto que nós juntos vamos realizar essa grande vontade de Nossa Senhora, que é encontrar o Seu Filho Jesus. Então eu conto com você, nos ajude mais esse ano de 2018 para chegarmos juntos ao final realizado nesse sonho em que agora nós sonhamos juntos. Participe você também da construção desse lindo presente à Mãe Aparecida e caminhe conosco através da família Campanha dos Devotos. Se você já tem em mãos o Guia Oracional Caminho do Rosário, utilize ele para realizar suas doações para a construção do Caminho do Rosário e se ainda não participa da família Campanha dos Devotos, realize o seu cadastro ligando agora no telefone 0300 210 1210. Campanha dos Devotos, realize o seu cadastro ligando agora no telefone do Rosário e se inscreva no canal no telefone do Rosário e se inscreva no canal no telefone do Rosário e se inscreva no canal no telefone do Rosário.